Hoje eu tô aqui no Minecraft pra sobreviver em apenas um bloco, porém eu sou o Sasuke Uchiha! Sim, eu vou ter todos os poderes e habilidades do Sasuke e eu vou ter que sobreviver aqui em apenas um bloco. Será que eu vou conseguir? Não sei, mas bora assistir o vídeo pra vocês verem o resultado. Bom galera, já começa com esses dois menus, que é o menu de clã pra eu comprar meus jutsus e modos, como você pode tá vendo aqui. O bola de fogo é 300, o genjutsu 500 e o shira tem seye 3000. E agora vamos ver os meus modos, galera. Os modos eu vou ter o Sharingan com 500, o Mageiki com 1000 e o Rinnegan com 5000. Tá, o meu objetivo vai ser eu zerar. Como assim zerar? Eu consegui pegar o meu bloco, mano. Nossa, não, meu bloco. Bloco eu acabei de pegar, né? Mas eu consegui pegar o meu Rinnegan e derrotar o Hashirama, que é o boss final, galera. Bom, será que eu vou conseguir? Eu não sei. Comenta aí o que vocês acham. Opa, já veio um baúzinho aqui bacana. Ah, avisa importante. Não vou ler. Aí galera, agora que eu já tenho bastante bloco, eu vou puxar pra cá. Por quê? Porque eu vou fazer as missões, mano. Eu tô jogando aqui um mod barra Adam que tem missões, cara. Só que, bom, eu não vou conseguir fazer na mão. Eu não sei se eu jogando pra fora vai contar o XP pra mim. Vamos ver se conta o XP pra mim? É, galera. Pelo visto não contou o XP, não. Então eu vou precisar fazer uma espada e derrotar os mobs aqui na forma verdadeira mesmo, tá ligado? Da forma raiz. Oh, contou sim, galera. Contou sim. O XP veio. Demorou, mas contou. Caraca, demorou, mas contou, velho. Mas bom, acho que assim é uma forma suja de farmar, então eu não vou contar não, galera. Vou usar só dessa vez, mas eu não vou contar não, porque eu achei bem sujo pra farmar, mano. Aí galera, fiz uma crafting table e agora eu vou fazer uma espada pra ver se eu consigo fazer algo bem sincero aqui, tá ligado? Porque se eu fazer uma espada, mano, talvez eu consiga derrotar o Iruka, velho. E se eu conseguir derrotar o Iruka, bom, ainda não vou conseguir. Eu vou ter que derrotar dois Irukas pra conseguir fazer o meu Sharingan, né? Fazer não, mas liberar o meu Sharingan. Bom, Iruka sensei, venha. Venha pra porrada. É, o Iruka é forte, galera. Beleza, mas ele não vai aguentar, né, mano? Até porque eu sou o Sasuke Uchiha, mano. E nunca que o Iruka sensei é... Não, calma. Calma lá. É, o Iruka sensei é mais forte que o Sasuke Uchiha. Sacanagem isso, né? Cara, é mais forte do que o Sasuke Uchiha, até porque eu não tenho ainda meu Sharingan... Ah! Beleza, derrubei então o Iruka. Bom, não queria derrubar o Iruka, mas eu derrubei o Iruka. Agora vai ser só esperar eu vir aqui o meu TPzinho, né? Aí, bom, eu vou tentar derrotar o outro Iruka. Só que aqui eu vi que espada de madeira não compensa, galera. Espada de madeira não compensa. A não ser se eu fazer bastante espadas, mano. Ó, eu fiz duas espadas. Talvez com duas espadas eu consiga farmar, mano. E também tomar um cuidado pra não cair. Tá, você tá me seguindo, né? Com certeza ela tá me seguindo. Olha a caralhinha dela. Bom, você é minha amiga, mimosa. Beleza, será que agora eu consigo derrotar pelo menos o Mizuki, galera? Beleza, vamos lá, missão 2. E, bom, aqui é o Mizuki, mano. Eu tenho que tomar cuidado pra eu não derrubar ele. Nossa, começou até a chover, velho. Beleza? É, eu derrubei ele, galera. Ai, ai, eu vou derrubar todos os mobs se continuar assim. Pelo menos eu acho que eu vou ter TP pra comprar o meu Sharingan. É, galera, pelo visto o TP do Mizuki... Ah, só foi eu falar, mas o TP do Mizuki veio sim, cara. Então, bom, vai dar pra eu liberar o meu Sharingan, cara. Só que eu tenho que aumentar mais esse daqui pra eu mandar bem real. Porque tá bem pequenininho e apertado, cara. E não dá pra sobreviver aqui. E agora que tá chovendo pode começar a vir mob, mano. Bom, é bom comprar o meu Sharingan pra ficar um pouco mais protegido, né, velho? Beleza, Sharingan? Agora toma, tá? Eu tenho aqui o olho do Sasuke. O T-H, mano. Mano, caraca, eu tô muito mais forte. Quero destruir Konoha agora. Na real, eu ainda tô com 20 de vida. Mas agora eu tenho um super pulo. Eu tenho qual força? Eu tenho força 3 e velocidade e resistência. Agora as coisas vão começar a fluir. Porque, bom, o Sasuke Uchiha é o melhor personagem de Naruto, certo? O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar aumentar essa minha ilha. Até porque eu não tô conseguindo sobreviver aqui, velho. Tá bem, porque... Cara, essa vaca não para de me seguir, mano. Eu acho que ela me amou, velho. Bom, vaquinha, eu vou cuidar de você, cara. Na real, eu não sei se o Sasuke cuidaria de uma vaca, né, mano? Até porque o Sasuke... Ele é um anti-herói, eu acho. Na real, eu não sei, galera. O Sasuke é um anti-herói, é um herói, mano. Não sei, cara. É difícil, mano. Não dá pra saber como o Sasuke é. Ai, mas eu vou aumentar essa ilha aqui, velho. Cara, eu acho que esse espaço já tá legal pra eu voltar a fazer missões, cara. Eu parei na missão 4. Tá bom. Ah, com outros abos. E o Zabuza, na real, eu tinha parado na missão 3, velho. E o Zabuza vai ser muito poderoso pra mim. Calma, calma. Calma. Ai, ele vai me dar hit kill, galera. Zabuza, tu não pode cair lá. Aí. Tu não... Ah, é hit kill, galera. Bom, desculpa, mano. Mas eu vou ter que currar o Zabuza, galera. Eu vou ter que apelar. Porque senão eu nunca vou derrotar o Zabuza, velho. E ele vai ficar bambando por aqui. É, foi mal, Zabuza. Cai lá, cai lá. Ai. Uh, derrudei o Zabuza. Ah, vem esse bloco aqui, galera. Eu também não tô conseguindo quebrar, mano. Bom, ele é muito difícil de quebrar. Esse daqui é bloco de osso, velho. Eu não tenho picareta, mano. Tá. Vamos ver se é só o Zabuza, tá. Agora é a Raku. Beleza, Raku. Vamos lá, Raku. Tá, tem que fazer esse... Esse girinho aqui, não. Ah, mano, eu tenho que aumentar mais, velho. É, só comprovou que eu vou ter que aumentar mais, mano. E eu vou precisar fazer uma picareta também. Caraca, mano. O Raku me deu muito TP. O Raku me deu muito TP, galera. Sabe o que eu vou fazer? Vou comprar um primeiro Jutsu, mano. Peraí, Jutsu Bola de Fogo. GG, velho. Caraca, mano. Vamos ver. Agora eu vou ter comida quente, velho. Se liga. Nossa, é muito errado pensar assim, né? Não, a mimosa não vai. Mas, tipo... Jutsu Bola de Fogo. Tá, poxa, moleque. Se liga aqui. Calma. Jutsu Bola de Fogo. Olha isso. Tá, poxa, galera. É, e a comida não vem quente, não, mano. Eu achei que ia vir comida quente. Só me iludir. Caramba, agora pra fazer missão, isso daqui vai ser bem GG, galera. Vai ser, tipo, muito GG mesmo, ó. Eu vou tentar fazer uma missão usando esse Jutsu Bola de Fogo. Eu parei na missão 6. Vamos lá. Aí, missão 6. Quem é? É o Kiba, mano. Toma, Jutsu Bola de Fogo, Kiba. É. Não deu muito certo com... Ah, não. Deu certo sim. Deu certo sim, pô. Kiba tomou muito dano. O meu segundo modo, quanto é? Deixa eu ver pra comprar o meu segundo modo. Cara, é 1000 de TP, velho. Ah, eu consigo facinho esse 1000 de TP, velho. É, tipo, muito facinho mesmo. Ai. Matou a mimosa, Temari. Palavras não bastam. Tem que se envolver. Na real, acho que fui eu, mano. Mas eu vou colocar a culpa na Temari, velho. Nossa, o seu irmão vai sofrer as consequências. Falou cancro. Não, calma. Falou cancro. Aí, galera. Bom. Ai, vamos lá. Comprar agora meu maguei que o Sharingan, velho. Bom, sou Sasuke, né, mano? Beleza. Vamos aqui usar meu maguei que o Sharingan. E pei. Toma. Ah, já vi um negócio pra ele virar o Suzano, cara. Mas é 1500, velho. Cara, 1500 é muito, mano. Eu preciso urgentemente fazer uma espada de pedra, cara. Vou ficar aqui pegando as coisas pra ver se eu faço uma espada de pedra também. Porque senão não vai dar não, velho. Ô, galinha. Agora que eu tenho muito bloco, tenho muitas coisas. Dá pra eu aumentar. Eu vou guardar essas madeiras aqui caso eu for usar. Dá pra eu aumentar as coisas aqui, a ilha. E também fazer a minha espada de pedra, mano. Finalmente, velho. Fazer a minha espada de pedra, cara. Eu vou usar essas madeiras aqui pra fazer mais stick. E agora eu vou fazer minha espada de pedra, mano. Só consegui fazer uma, mas tá bom, mano. E também vou aumentar essa ilha. Ah, eu também peguei essa mura. Então eu posso plantar, mano. Isso aqui vai ser muito útil, velho. Beleza. Agora vai ser só plantar e GG, galera. Pronto. Vou ter... Aê, tenho bastante madeira, velho. Bom, eu vou aumentar aqui as coisas e vou fazer mais missões, tá ligado, galera? Eu vou fazer muito mais missões, velho. E também vou... Aê, galera. 1.800, velho. Vamos ver agora como é pra liberar o Suzano, vai. 1, 2, 3 e... E aí, galera. Toma, mano. Agora eu tô de Suzano. Agora eu tenho uma espada. E agora eu vou precisar de 2.000 de TP pra liberar mais um Suzano, velho. Cara, eu vou liberar mais um Suzano porque, mano... Eu acho que vai estar dando a hora da batalha final. E eu já tô numa mega ilha, mano. Essa ilha já tá muito grande, galera. Muito grande. Mas, na real, eu também posso liberar o Genjutsu depois, né, mano? Cara, vamos ver quanto é pra liberar o meu Genjutsu. 500 de TP, velho. Bom, quer saber? Vou liberar o meu Genjutsu, tropa. Olha aqui. Vai tomar um hit? Não tomou um hit? Ah... Pronto. Agora eu libero o meu Genjutsu. Daí que pode ser útil. Eu não sei se serve contra a mob, né? Mas se funcionar, vou ficar bem feliz, cara. Vamos ver. Missão 15. Usei o Genjutsu. Uh, não sei se funcionou. Mas eu derrotei esse cara, mano. Não sei se funcionou, velho. Beleza. Vamos zerar aqui o modo história logo, mano. Uh, galera. Zerei o modo história. Tô com 2 mil de TP, mano. Dá? Ah, dá pra muito, velho. Vamos ver. Pum. Tá, falta só mais um Suzano. Ah, não. Esse é o completo, né? Cara, agora vai ser o quê, galera? Eu vou ter que acumular, mano, 5 mil de TP pra conseguir comprar. O negócio pra lutar contra o boss final, que é o Madara. Não, Madara não, né, mano? É o Hashirama. Cara, desculpa, mano. É que agora é 6 horas da manhã e eu não tô sendo pizza direito, mas... Dois mil anos depois. Só que eu tenho que ver quanto tempo eu tenho de modo antes de lutar contra o boss final, porque eu acho que eu não vou aguentar. Vamos ver? É, só dois minutos, galera. É bom tirar meus modos e colocar de novo, velho. Ai. Eu vou lutar contra o Hashirama. Vai ser muito difícil, galera. Vai ser muito difícil mesmo, velho. Vamos lá, então. Modos. Renegar. Beleza, Hashirama. Venha. Mano, pior que tá nascendo o mob da Adam aqui, mano. Tipo esses Edson, tá? Você não pode cair. Galera, eu não posso derrubar ele, senão eu não vou conseguir pegar o drop, mano. Beleza? Então, se eu derrubar ele, já era, velho. Calma. E se ele me dar um tapa também, ele vai me arrebentar, velho. Ixi, agora ele se transformou. Ai. Tá, eu sabia, mano. Se ele me dar um tapa, ele me arrebenta, velho. Tá. A última transformação dele que é difícil, galera. Ele vai ter mais outra transformação. Agora ele tá usando o modo sábio. Nossa, ele arrebenta, galera. Ele arrebenta, galera. Ele arrebenta, mano. Beleza? Vamos ver aqui se eu consigo lutar contra esse bicho. Tá, eu só não posso te derrubar, Hashirama. Vai. Se eu te derrubar, deu ruim, mano. Beleza? E ele é muito forte. O último modo dele é o mais difícil, galera, mano. Calma, eu só não posso derrubar ele, mano. Se eu derrubar ele, já era. Só ia arruinado. Ai, calma. Ah, mano. Aí, o último modo dele. Putz, eu não posso te derrubar. Eu não posso te derrubar. Eu não posso te derrubar. Ai. Vamos lá, galera. Vamos falar que eu tenho a última vida, velho. Vai, pra também não ficar tão, assim, paia, né, mano? Vai, vamos lá. Vai, Hashirama. Calma. O pior é que esse daqui é muito forte, tá ligado? Esse aqui, tipo, ele é o Hashirama mais forte de todos. É o auge dele quando ele enfrentou uma Dara, mano. Vamos, Hashirama. Ai. Beleza. Mano, o pior é que o Mizraba tem muita vida. Tem muita vida. Tem muita vida. Consegui, galera. Agora eu tenho aqui células do Hashirama, mano. Ai. Beleza. Eu finalmente liberei o Renegão do Sasuke, galera. Olha isso daqui que massa também. É a Statagedo, mano. Também tem a Statagedo, galera. Ah. Pode falar, então, que, bom. Eu cumpri os objetivos e cheguei no estágio final do Sasuke aqui na Naruto Craft em apenas um bloco, galera. Bom, é praticamente isso o vídeo de hoje. Comentem o próximo personagem pra eu fazer sobrevivendo aqui apenas um bloco. Tchau. 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 Tchau.